Começa agora Vitrine Literária com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó. Aqui pela Rede Vitória, podcast, YouTube e claro na página de vídeo do Folha Vitória. Hoje é um programa especial porque aquele sobre quem nós vamos conversar, infelizmente não está mais entre nós. Que é um dos maiores escritores brasileiros e na minha visão o melhor escritor do Espírito Santo, chamado Luiz Guilherme Santos Neves, falecido há muito pouco tempo. Luiz Guilherme, ele foi e é ainda meu ídolo literário. Era um grande historiador e um grande escritor de uma elegância narrativa invejável. Eu tive o privilégio de ter um dos meus livros prefaciado por ele. Luiz foi amigo do meu pai, depois se tornou meu amigo. E eu trouxe aqui para conversar sobre Luiz, duas figuras que já estiveram aqui falando sobre eles mesmos e sobre as obras deles. Que são Pedro José Nunes, que está aqui do meu lado, e João Galberto Vasconcelos, que esteve aqui recentemente. João é cientista político. João, houve uma grande dificuldade de trazer João aqui dessa vez. Por quê? Por conta das eleições, João estava comprometido profissionalmente. Mas hoje conseguimos trazer os dois aqui. E tanto João quanto Pedro se relacionaram com Luiz Guilherme também de forma pessoal. Também são amigos dele, ou foram amigos dele. Mas se relacionaram também de forma profissional. Vocês vão entender essa relação profissional quando a gente começar a conversar. E eu vou abrir justamente com o João Galberto. João, da última vez que nós estivemos aqui, você veio conversar com a gente. Você fez dois programas, inclusive. E num deles você me falou que estava fazendo uma grande pesquisa sobre o Espírito Santo, utilizando a literatura. Aí você me disse que ia trabalhar com a Dilson Vilaça, com o Pedro Nunes e com o Luiz Guilherme. E com o Renato Pacheco, porque nós conversamos aqui naquele dia. E também um escritor que talvez você não conheça. Esse aqui é o Ronk. Não, eu já ouvi falar, mas nunca li nada. Mas eu quero saber de você o seguinte. Luiz Guilherme Santos Neves, o historiador Luiz Guilherme, ele se torna objeto de estudo seu por quê? Bom, porque você já até anunciou, só fazer uma correção, tem o Getúlio Neves também nessa coletiva. Ah, tem Getúlio Neves, é verdade, é verdade. Obrigado por me corrigir. Mas assim, você já até citou um pouco isso quando você abriu o programa, quando você disse que o Luiz Guilherme reúne dois elementos. É um grande historiador, um pesquisador, um professor de história da universidade. E é o nome de um texto magnífico, maravilhoso. Então, é um historiador e um escritor, ele visita a história com o olhar da literatura. Por que isso é particularmente interessante para mim? Porque o historiador, ele conhece os fatos. E o homem da literatura, o escritor, ele tem a liberdade ficcional de trabalhar esses fatos. Então, assim, o que o Luiz Guilherme faz quando ele escreve, por exemplo, Chamas a Missa, quando ele escreve um livro sobre a Santa Inquisição na Vila de Vitória em 1731. Isso, que é uma beleza, né? É fantástico. Beleza esse livro. É fantástico. Ele mostra como é que se construiu na colônia a nossa rede de intriga. A rede de intriga, que eu até, da vez passada, falei que o Renato também trabalha muito e o Pedro Nunes também trabalha muito, isso é um elemento que está em toda a ficção capixaba. A gente é uma sociedade que tem muito essa coisa da intriga. Você falou isso quando você veio aqui. Eu achei interessantíssimo. Todo mundo que assistiu ao programa, inclusive vários professores de história, colegas meus, falou que o João é sensacional o que o João falou, essa coisa da intriga, da fofoca. Violência e fofoca. São dois elementos. O Pedro, quando eu trabalhei a obra dele, ele tem um elemento que ele traz, nós tínhamos uma discussão, que a gente chama do Código de Honra do Matuto. O capixaba é esse matuto. Com esse Código de Honra, nós temos que honrar instituições que nós não criamos que vieram de muito longe. E você acha que Luiz Guilherme fez isso? O Luiz Guilherme mostra um pouco as raízes disso. Por quê? Quando ele escreve, por exemplo, as coisas que eu fui analisando, ele pega, por exemplo, Capitão no Fim. Que é outro texto magnífico. Maravilhoso. Vasco da Gama, aquilo é sensacional. É Vasco da Gama de História. Ele pega aquele ambiente dos primeiros, dos fidalgos que chegaram aqui, aquela hierarquia entre os fidalgos e as pessoas comuns que vieram nas naus, a relação com os indígenas, a perversidade nessa relação. Ali está presente essa coisa da violência, essa coisa da intriga, está tudo ali. Isso é século XVI. Depois, lá no século XVIII, é o Chamas da Missa. Chamas da Missa. É extraordinário. E tem a Nau decapitada também. Não sei se você trabalhou com a Nau decapitada. Sim, aí já é 19. Já é 19. 1840. A Nau decapitada e depois com o Tempo e a Forca, que é desses, nós estamos dizendo aqui, uma obra. Tiver que escolher um assim. O que é que eu leio? O Tempo e a Forca. É, eu prefiro, eu fico com o Capitão do Fim. É. E o mais interessante, né? O Pedrinho já caiu no vestibular, metodemicamente falando, né? E o Luiz, Luiz é um campeão. É. Porque a Nau decapitada entrou no final dos anos 80, entrou no vestibular. O Capitão do Fim entrou no vestibular, as Chamas da Missa entrou no vestibular. E o Luiz sempre foi muito gentil, porque ele sempre ia, nas escolas em que eu dava aula, ele ia lá bater um papo. Vou falar nisso, Pedro. É, vou passar pra você essa bola. É, você, durante um tempo, você foi editor de Luiz Guilherme. Porque você tem um grande site, o maior site de literatura do Espírito Santo, que é o Tertúlia. E João, e Luiz tinha uma coluna lá. Uma coluna fixa, né? Fala pra gente como é que se deu isso aí e aproveita pra falar pra gente, eu sei que isso vai emocionar você, mas isso aqui também é um programa de emoção, a sua relação com o Luiz Guilherme, que era uma relação de uma amizade muito profunda. Fala pra gente isso aí. Bom, eu gostaria, inicialmente, de parabenizar a iniciativa do programa, de homenagear um escritor que já não tem voz, pra que nós continuemos falando, né? Da obra dele. Um escritor, quando tem muita sorte, sobrevive a algum tempo a partir da sua obra. E a obra de Luiz é uma obra que o fará sobreviver muito tempo. É uma obra muito consistente, muito bem feita, muito elegante, como você disse. E eu até vou aproveitar um espacinho aqui pra dizer que o meu favorito é o templo e a forca. Eu acho que há lá um texto, uma página em que um corcunda carrega uma pedra, morro acima pra fazer a Igreja do Queimado, que é um negócio assim, extraordinário. É poesia, né? É muito, muito. É poesia. Pena que eu não tenha trazido pra ler pros espectadores do seu programa. E eu, inclusive, disse a Luiz uma vez, eu fui à Igreja de São José do Queimado e na coluna da direita, na parede da direita, logo no início da coluna, tem uma pedra de um tal tamanho que eu fiquei impressionado de imaginar por aquela pedra o quanto custava a liberdade pra aqueles pretos que carregaram pedra, morro acima, pra fazer aquela igreja. O que é uma coisa impressionante, meu carro não chegava lá. Então, além disso, você deve se lembrar disso, o Luiz, quando terminou a primeira versão de O Tempo e a Forca, ele deu um comando errado no computador e o romance se esfumou. O romance desapareceu, ele chegou logo desesperado, Pedrinho, vamos tomar um café porque o livro sumiu. E aquela história toda. Ficou assim, Luiz? Ele apertou alguma coisa errada e o romance sumiu. Então, ele reescreveu o romance. Ele fez um segundo romance das memórias dele. E depois ficou todo feliz porque disse a segunda versão está melhor do que a outra. Mas a minha história com o Luiz começa, na verdade, em 1982, quando eu, absolutamente encantado, passei na livraria Âncora e comprei a Nau de Capitada. E fui ler uns trechos da Nau de Capitada na Praça Costa Pereira. E falei, meu Deus, será que algum dia eu chegaria a ter contato com esse escritor? E exatamente dez anos depois, ele veio muito gentilmente me cumprimentar por Vilarejo, meu primeiro livro, quer dizer. Acabou sendo publicado primeiro, que é a Ninhã, que era o primeiro. Que dia que se passar, você lançou no sebo que eu tinha. Exatamente, na UFES. Ele veio me cumprimentar na livraria Logos, onde tinha aquelas reuniões que você frequentava, você é um dos criadores daquelas reuniões. E me disse, eu estou muito satisfeito com você, estou muito satisfeito com o seu livro. Nós estávamos precisando de um prosador. Eu quase lembrei a Luiz que naquele ano foi lançado também um grande poeta, que é o Orlando Lopes. Mas o Luiz não era muito afeiçoado à poesia. Bom, ali começou então uma relação muito amistosa. O Luiz sempre foi uma pessoa muito generosa. Aliás, Gretel, nós temos os melhores amigos da cidade. Fica fácil para nós fazermos essas coisas. E as coisas foram andando, eu não tinha ainda criado o site Tertúlia, isso foi por volta de 92, imagina. Eu nem fazia ideia, nem existia internet nessa época. Estava engatinhando. Engatinhando. Mas a nossa relação foi se desenvolvendo e eu conheci aquela coleção Memória Viva. E um dia eu liguei para a Luiz, nós já tínhamos a liberdade de ligar um para o outro. Eu liguei para a Luiz e disse, Luiz, eu gosto muito da coleção que você está fazendo com Renata e com Leia Brígida. Mas Luiz, eu acho que nós temos que falar do submundo dessa cidade. Olha, nós temos ainda o Escandináve, nós temos ainda... Luiz, é um tema em que as pessoas não tocam. Ele riu muito, porque o Luiz tinha um senso de humor extraordinário, né? Riu muito, achou muita graça daquilo, achou coisa de menino. Isso é coisa de menino, isso é coisa de pedrinho, que aliás, era como ele me chamava. Sim. Mas a partir dali, ele percebeu que havia uma sinalização de parceria. Ou seja, nós podemos fazer alguma coisa juntos. Tanto que nessa mesma coleção, Renato, ele e eu atravessamos de Catraia, Bahia de Vitória, porque eu trabalhava em Paú. E como eu não gosto de dirigir, eu às vezes vinha até o centro da cidade, pegava a Catraia, que era um passeio extremamente divertido e perigoso, e atravessava até Paú, onde ia para o meu trabalho e voltava. Então, eu conhecia os Catraeiros, conhecia o mais tradicional deles, o Sr. João. E, então, fui um facilitador para esse livro que Luiz e Renato fizeram, Os Catraeiros da Bahia de Vitória. Aí, sim, foi efetivamente uma das minhas primeiras contribuições com Luiz e Renato, porque eu também arranjei algumas pessoas que eles entrevistassem lá em Paú. Entende? E, a partir daí, as coisas foram só desenvolvendo. Eu temo que a resposta fique um pouco longa. É, porque... Não, não, não. O tamanho da resposta não é problema. A questão é, você se torna um editor dele? Eu quero saber... É isso aí. Porque o editor dá pitaco. O editor sugere. O editor fala, pô, isso aqui não está legal. Você tinha coragem de falar isso para Luiz Guilherme? Não. Ou você era apenas aquele cara que cedia o espaço para ele brilhar? Entre Luiz e mim, o telefone só tocava de lá para cá. Só de lá para cá. Mas não era bem assim, não. Na verdade, quando nós trabalhamos juntos, Luiz e eu sentávamos lado a lado, fazíamos página por página as coisas. O que acontece? Quando eu criei o site em 2005, o Luiz se tornou logo um entusiasta. Ele foi o maior entusiasta que o site já teve. Então, eu acabei criando umas colunas. As primeiras colunas eu escrevia Luiz, Ivan e Caco Appel. Caco Appel é o quarto. Ele assumiu um pouco depois. E Luiz me apareceu com um livro que ele escreveu naqueles dias para ser publicado no site. Quando eu li aquele livro, eu falei assim, peraí, esse livro aqui não pode ser publicado só no site. Não que eu acredite na força de um livro na internet. Eu acredito que haja, uma vez que haja interesse. Mas na internet é uma coisa muito efêmera e uma coisa etérea. É uma coisa que onde está isso? Entende? É uma coisa frágil. Eu acho que o papel ainda é o meio mais duradouro para se registrar literatura. Então, eu disse a ele, Luiz, eu acho que esse livro deve ser publicado em papel. Mas, Pedrinho, como é que nós vamos fazer? O livro é o Cidadilha. Esse aí, para quem está podendo ver. Cidadilha. Cidadilha. Que eu li, absolutamente encantado. Ele dialoga com Elmo Elton, logrador dos antigos de Vitória. Mas tem aqui um segredo de Luiz, porque Luiz revela sete pedras. Ninguém sabe qual é a sétima. Ele fala do Morro do Moreno, ele fala do Convento, ele fala do Penedo, mas tem uma sétima pedra. Um dia eu perguntei a ele, mas ele não me revelou. Você sabe qual é a sétima pedra? Não. Ele não me revelou. Porque há um dado interessante, né? Você, Pedro, lidou com Luiz sempre na questão literária. João vai lidar com Luiz na questão histórica. Só que é um problema, penso eu. E eu quero saber da sua visão sobre isso. Quando você vai fazer um estudo sociológico, você leva em conta a ficção? Levar. Mas a ficção não é uma coisa fictícia? Não é algo irreal? Você leva isso em conta? Mas assim, eu entro nessa história para tentar construir o imaginário de uma sociedade. O imaginário não é o real real. O real que você representa em você. Então, assim, a realidade, ela nos informa, mas ela não expressa tudo o que há em um determinado momento. Eu acho que a ficção tem essa... Quando a gente escreve a ficção, você, na verdade, sintetiza personagens num só, né? Você coloca traços que você imagina... Você pega, por exemplo, o Capitão do Fim. Tem diálogos ali que ninguém sabe se existiram. Mas eles são plenamente possíveis naquele contexto. Então você trabalha também com a possibilidade. Isso, é isso. É isso. Você pega o tempo e a forca. Ninguém sabe o que os escravizados conversaram entre si. Como é que eles... Porque não estava na crônica da sociedade na época você pegar sentimentos dos negros. Mas ele vai e expressa isso na ficção. Então dá um sentido muito interessante. Então eu acho que é isso. Na verdade, a ficção, ela também informa do real. Ela também complementa uma visão do real. É nisso que me interessa. Então eu estou tentando fazer uma espécie de sociologia do cotidiano. Então o cotidiano capixaba se expressa quando você também dá aos atores de um fato histórico uma dimensão que a história não dá. Mas você trabalha com o cotidiano atual também? É. Ou você trabalha só com o cotidiano histórico? Não. Esse mais para trás? Não, porque no cotidiano atual eu gosto mais, ou consigo trabalhar mais sobre a dimensão da política. Então você pega, por exemplo, um personagem da história. Então nós falamos no vídeo passado aqui, do coronel. Esse coronel está aí. Ele morreu, mas ele não morreu. Ele está no passado, mas ele também está no presente. Então esses personagens, se você pegar na literatura, o Jorge Amado explora lá os coronéis lá no sul da Bahia, no tempo do Cacau, de uma forma extraordinária. O Mundinho Falcão é o maior deles. Se você compara a história de Mundinho Falcão com a de Gerônimo Monteiro, que é da mesma época dele, o capitão Rodrigo Cambará, você vai complementar no que o texto histórico não me dá a dimensão da psicologia dos personagens. Ninguém vai dizer que o Júlio Monteiro era machista, mas lá o personagem da história, da literatura, você pode dizer isso. É nisso que a literatura é um elemento de compreensão da realidade histórica. Pedro, me diga uma coisa aqui. Vamos pegar esse gancho do João. Essa questão histórica, ela, para você que não é um historiador, para você que é um apreciador de romances, que é um apreciador da literatura, o elemento histórico, para você, na sua opinião, ele é fundamental na obra de Luiz? Ou seja, sem esse elemento histórico, a obra de Luiz, ela perde força? Quero saber a sua opinião sobre isso. Não, de jeito algum. De jeito algum. O fato de Luiz ter produzido quatro romances com temática histórica e ter produzido vários outros livros com temática histórica, inclusive Nostálgica, Cidadilha é um livro nostálgico, é um livro que fala da infância de Luiz. Não será a sétima pedra? Entende? Ele tem textos, por exemplo, aquele livro dos contos eróticos, Torre do Delirio. Torre do Delirio, que é uma beleza. É completamente literário, aquilo ali é uma rendição à influência dele, de Borges. Esther diz, Esther Abreu diz que há, inclusive, influência de Rubem Dario naquele livro. Ela fez um estudo sobre isso. Então, não. O Luiz, ele conseguia produzir em todos os sentidos. O Guijó não era só, não tinha só o pano de fundo, o histórico. Voltando a essa conversa que vocês estão falando, há algum tempo eu li, e Luiz concordou comigo, nós falamos juntos uma vez na Feira Literária, que a literatura é usada como fonte histórica. A literatura tem sido usada como fonte histórica. Vários historiadores se referem ao ciclo da cana-de-açúcar, Zé Lins do Rego, ao século XVIII de Balzac. Sim, mas olha só. Mas aí é que está. Quando Zé Lins fala sobre o ciclo da cana-de-açúcar, sobre a decadência do engenho, o aparecimento da usina, ele se baseia no real. O que ele escreve é a partir do real. Sim, é verdade. Então, não é tão difícil para o historiador, porque ao ler Zé Lins, ele fala, existe o real nessa história. O que eu questionei a você é o seguinte, porque Luiz Guilherme também fez isso, mas Luiz, na minha opinião, era mais escritor do que, era mais artista do que historiador, me parece que ele foi uma enxurrada de literatura dentro da história. Sim, sim, sim. Eu concordo com você. O único romance dele, não o único não, mas o romance mais fortemente baseado num documento histórico é o primeiro anal decapitado. É claro que ele escreveu O Queimados, que foi seu primeiro trabalho literário, né? Em 77, ele publicou a peça, O Queimados, com base nos arquivos que havia no arquivo público e no livro de Afonso Cláudio, a monografia e essa coisa toda. Mas não, o Luiz, ele transformou os fatos históricos em literatura. Eu acho que em literatura, o Luiz está mais em literatura do que na história. Eu também acho. O que você acha disso, João? Você acha disso também? Eu concordo com você. Acho que ele é mais literário do que histórico. Eu não conheço suficientemente literatura como vocês dois vão fazer o julgamento. Ele faz uma literatura histórica extraordinária, mas ele é muito mais do que a literatura histórica que ele faz. No caso dele, eu concordo com você. Nessa dosagem aí, porque se você não botar um pouco de emoção, um pouco de ficção, fica um relatório burocrático da história. Sim, sim, sim. Então, o que a literatura garante é emoção, é acompanhar, é o ritmo, é o peso das palavras, né? E você quer ir dormir, mas não consegue, você quer chegar no fim. Dificilmente você faz isso com o texto científico. Então, eu acho que... O que eu acho uma coisa muito interessante, Luiz, é uma coisa que eu não consigo. Talvez você consiga, Pedro, não sei se consciente ou inconscientemente, mas ele escreve para todas as idades. Luiz conseguiu escrever livros que o adulto lê e se satisfaz e o adolescente lê e se satisfaz. É impressionante. É impressionante. É uma coisa que eu não consigo. As minhas filhas falam, papai, quando é que você vai escrever uma história infantil? E eu estou enrolando minhas filhas. Porque eu não sei escrever. É. Entendeu? Pedrinho sabe. Pedrinho consegue ir para... Levei 20 anos, tá? É. Também fiquei devendo a minha filha. Mas interessante que Luiz, ele me parece fazer primordialmente um texto para adulto. É. Que é possível ser lido pelo adolescente. Ele não faz o texto para o adolescente. É isso. Agora, é uma habilidade que eu não tenho e pouca gente tem. Escrever bem é uma coisa muito difícil. É uma coisa que tem que ser aprimorada, que depende de um conjunto de elementos. Então, escrever bem sobre a história é mais difícil ainda. Porque você tem que se ater a uma determinada realidade. Você não pode fugir dela. Já que eu falei em Jorge Amado, se você pegar lá o Circo do Cacau em Jorge Amado, é uma descrição do que acontecia ali, mas provavelmente exagerada em alguns elementos. Mas isso não tira densidade da leitura histórica. Acho que não. Nem no caso de Luiz Guilherme, isso é antes pelo contrário. Ele é muito próximo, é uma coisa prodigiosa em Luiz Guilherme, porque ele é muito próximo do que efetivamente aconteceu, pelo que a gente pode comparar da história, mas ao mesmo tempo ele tem uma descrição, quando ele descreve uma paisagem, quando ele descreve um personagem, quando ele descreve uma situação, aquilo é uma coisa maravilhosa. Existe uma passagem em Capitão do Fim, que eu acho assim, de uma beleza, que ele vai falar sobre a batalha e ele usa uma cantiga de roda. Ele usa uma cantiga de roda para falar de uma batalha entre portugueses e índios. Eu falei, como é que esse cara conseguiu isso? É um elemento de folclore. É exatamente agora que nós vamos parar. a nossa entrevista para agora, para um próximo encontro. Pessoal, nós vamos parar agora, essa primeira parte da entrevista, e nós vamos passar para a segunda parte, na qual nós vamos falar sobre a literatura infantil, infanto-juvenil e sobre folclore. Então, valeu por vocês terem acompanhado essa primeira parte do Vitrino Literário com Francisco Grigó, sobre Luiz Guilherme Santos Neves. Até a próxima, pessoal. Você ouviu o Vitrino Literário com o professor e escritor Francisco Grigó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.